Música Não sei por que será tanta alegria Encontrei, vou transmitir as boas novas O nome dele é tão pequeno Mas vale pelo mundo inteiro Eu gosto do pequeno nome Jesus Agora que eu já sei dessa alegria Vou procurar sempre andar em sua luz Felicidades eu encontrei Com Jesus, o meu Salvador Eu sou e sempre serei de Jesus Agora eu sei por que tanta alegria Encontrei, vou transmitir as boas novas O nome dele é tão pequeno Mas vale o mundo inteiro Eu gosto do pequeno nome Jesus Não sei por que será tanta alegria Eu vou procurar sempre andar em sua luz Jesus Ver o nome dele é tão pequeno Mas vale pelo mundo inteiro Eu gosto do pequeno nome Jesus Agora que eu já sei dessa alegria Vou procurar sempre andar em sua luz Felicidades eu encontrei Com Jesus, o meu Salvador Eu sou e sempre serei de Jesus Eu sou e sempre serei de Jesus Eu sou e sempre serei de Jesus Que bela história Da excelência glória Da excelência glória Nasceu o Salvador Jesus, meu Redentor, nasceu humilde, desprezado e pobre. Varão de lágrimas e grande dor. Oh, quanto eu amo e fiel adoro. É minha vida, meu Redentor. O Rei da Glória veio salvar-me e revelar-me. O Deus de amor, grande é o mistério. Tão inexplicável o Verbo se encarnou. E ao mundo desceu. O Rei da Glória revelou-se ao homem. E por seu terno amor me resgatou. Oh, quanto eu amo e fiel adoro. É minha vida, meu Redentor. O Rei da Glória veio salvar-me. E revelar-me o Deus de amor. Amém, Senhor. Amém. Se não beber, irei morrer, beberei essa água só lutar Ó, vem beber você também, nessa fonte de amor Refrigério para a alma, ela traz bebida, água cristalina Da fonte viva até Jesus Essa era a dor que liberta, água que cura outros Se não beber, irei morrer E você também, nessa fonte de amor Refrigério para a alma, ela traz Refrigério para a alma, ela traz Amém! Amém! Ninguém explica o que eu sinto Quando louvo a Deus de todo o coração O que eu sinto É muito forte, muito mais que simplesmente você É a presença De um Deus vivo e fiel Que cumpriu o que diz Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz Mas se as lutas vem e distorcem As palavras do Senhor Não fica assim Não é o fim Nada em vão Se tua fé está firmada Nas promessas Nas promessas De Jesus Não poderá Te impedir De ver a luz Agindo Deus Quem impedirá Abenção Meu irmão Agindo Deus Teus inimigos Não te alcançarão Agindo Deus Toda justiça Não te faltará Agindo Deus Tua vitória Quem impedirá Ninguém É a presença De um Deus De um Deus vivo e fiel Que cumpriu o que diz Quem sacrifica O próprio Filho e te faz vencer e ser feliz Se tua fé está firmada Se tua fé está firmada Nas promessas De Jesus De Jesus De Jesus Quem poderá Te impedir De ver a luz Agindo Deus Quem impedirá Quem impedirá Abenção Meu irmão Agindo Deus Teus inimigos Não te alcançarão Agindo Deus Que justiça Que justiça Não te faltará Agindo Deus Tua vitória Quem impedirá Ninguém Amém Apesar das feridas Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das desilusões Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Senhor vosso Pai está no céu Estamos aqui com a irmã Micaela Com seus oito anos de idade Que está mais uma vez Comportando mais um ano de vida Com saúde, com alegria Onde tem essa serva do Senhor Que está no seu caminho Que mantém por cada dia na sua vida Onde tenha servido cada vez mais Senhor Obrigado por estar aqui sempre junto conosco Que abençoe, que seja ricamente abençoada Onde que seja cada vez Cada dia melhor do que seja E muito obrigado por mais esse momento E damos o Senhor Jesus Cristo também Amém Na mão, levante o Senhor E abençoe o nosso Senhor Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial Nosso Senhor, nós estamos aqui Pai te adorando, Pai te exaltando Senhor, temos esses pedidos de oração Pai em Monteago Senhor, abençoe teu servo, Pai Continue abençoando ele Deus, ajude Deus Proteja Deus Oh Senhor, coloque os anjos para proteger a casa do teu servo Deus, abençoe aqueles que não puderam vir Senhor Oh, abençoe o irmão David Senhor, naquele lanche Continue abençoando o teu servo, Pai Que no próximo culto ele esteja aqui, Pai Te adorando, Senhor Abençoe a irmã Cris, Senhor Abençoe essa irmã, Senhor Continue abençoando Deus Nesse dia, Deus, que eu te peço Abençoe esse pedido de oração, Senhor É que eu te peço Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém